Mulher humilhada durante assalto, Kilsson Tionni! Agora eu quero que você veja qual é o detalhe dessas imagens. Vamos lá! Vamos acompanhar, né? Acompanha! A mulher chega... Ah não, velho! Chegando aí, cara! Três! Três! Olha aí! Cara, quanta brutalidade, quanta humilhidade! E ela não entrega! Ela não entrega! É a única coisa que ela tem, cara! Vai observando, vai observando a imagem! Pô, meu pai é eterno, cara! Jesus é muita humilhação, cara! É muita humilhação, Kilsson Tionni! É muita humilhação! Qual foi esse bairro? Nova Teresina, região da Zona Norte da capital! Eu não sei se é Nova Teresina ou Zona Leste ali, mas acho que é Zona Norte mesmo! Olha aí, ó! O que é que ela não solta, hein? Que é o único bem que ela tem! Agora você viu, né? Ladrão não come galinha! É! Nem para ter um pistola de ouro aí, hein, Kilsson Tionni! Exatamente! Léber! Cadê? Cadê o Cabo Jairo? Rapaz, cadê a força tarefa do Cabo Jairo? Cadê o Cabo Jairo, hein? Mas, Nielte, o detalhe é o seguinte... Essa mulher tinha saído para comprar uma galinha caipira... Foi não! Olha, a galinha caipira está na mão dela e o ladrão não leva! O ladrão não come galinha, pô! Ai, não, bolsa não! Não, ladrão não come galinha, pô! Olha, eu achava que era uma bolsa, velho! Não, não, é uma galinha! A mulher saiu para comprar galinha, moço! Rapaz, a mulher saiu em Teresina para comprar uma galinha caipira para fazer para o marido! Fazer um caldo grosso! Para os filhos! Olha aí, só humilhação! Ladrão descobri, ladrão não come galinha! A galinha no que não, né? A galinha... E a galinha... Como é que é, rapaz? A galinha faz o quê? O Edinho me ajuda, rapaz! A galinha faz o quê? Rapaz, eu vou te contar! Eu sei que essa senhora deve estar assustada, não é brincadeira não! Saiu muito machucada, tá ainda muito machucada! Rapaz, será que a polícia não consegue botar as mãos nesses vagabundos aí, não, cara? Olha aí, três, rapaz! Hein? Rapaz, pelo amor de Deus! Hein? Eles jogam no mesmo time, né? É... Os dois de camisa azul! Ah, meu Deus do céu! Ladrão não come galinha, meu irmão! Onde é isso aí? No Nova Teresina! Rapaz, eu vou te contar! Bora sair dessa cena logo, nós estamos com dois cartões amarelos de pendurar!